Hoje, 16 de novembro de 2013, último feriado, Proclamação da República, feriado prolongado, sexta, sábado e domingo, praia grande, massa de população. Parece que ninguém gosta de São Paulo, primeira oportunidade que tem, abandona a cidade e pé na areia, pé na praia, massa de população. Então, olha só. Muita gente. Praia grande. Opa, legal, é isso aí.